Olha o zoom dessa mira, gente. Olha lá. Caralho. O B também. Olha o outro lá em cima. Mano, essa é a melhor sniper do jogo, velho. Não tem como. Não tem como. Nossa, meu irmão. Ó, ó, ó. Ó o PQDzinho aí. Já era. Olha o outro. O cara aqui em cima, aqui em cima. Já era também. Caminho, caminho. Caminho, recua, recua, recua. El Sniperto. Um de Beers. Deitei um. Caralho, sem vida. Devei mais um. Aí eu ia. Dá um, gente, aí. Aham, o carro chegou a gente, aí. Ih, tem um carrinho vindo aqui, guys. Já era. Caralho, mano. Vocês deixaram 4 e 800 aqui. Ah, tem cara de gosto. Dropou um paraquedas aqui, mano. Do meu lado. Ah, ele veio da kill, mano. É ghost. Peguei, peguei. É ghost do bem. Ah, eu peguei uma cagada aqui, a Pellenton. Pega a cara aí, cara. Ela é cagada, mas eu acho ela estilosa. Aquelas cagadas estilosas. Aquelas que é ruim pra caralho, meu caralho. Eu tenho oito balas e o meu sonho. Ah, eu tô chegando. Já pediu o sonho. Tem cara aí, eu também. Porcação. Tem cara de loadout em cima do morro aí. Eu tenho uma bala. Alguém tem bala de sniper aí? Tem mais em cima, curva. Tem mais em cima, curva. Eu tenho uma só. Ó, última bala eu deitei. Tem um cara aqui comigo, velho. Já era. Tá bem, deixa eu sair num cover aqui, porque senão eu fudeu. Ah, eu quero até T2, eu quero até T2. Eu faço self aqui, eu faço self aqui. Só marca aí, só marca T2 aí. Deu bem no T2. Demorou, vou pegar... Esse doidão aí tá morto. Cadê o outro? Cadê o outro? Não, tá aqui, ó. Boa, boa, boa. Foi, foi. Mano, como que a gente tá vivo? Ah, não. Pelo amor de Deus. Isso aqui que é sniper boa, mano. Olha isso, velho. Caralho, a arma mata quando você atira. Já pensou nisso? Ei, você. Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Zero plays aqui. Ah, tem uns doidão caindo lá na frente, ó. Lá na frente? Já vai pra cima dos doidão. Ah lá, ó. Marcado lá, ó. Deixa eu ver. Eles estão indo lá no final de bone. Não tem não, cauzão. Mano, vou pegar a minha sniper aqui, ó. Ó, se liga. Tô ligado. Ô, Corvo, compra colete pra nós. Olha lá, olha lá, Corvo. Ah, 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 que isso? Eu dei uma bala, Corvão. Ih, Ferzi. Caralho, mano. Ah, lógico que eu peguei essa arma aqui, pô. Olha isso, velho. Deu abarindo, cara. Caralho, mano. Cara, que bizarro. Jota, que porra é essa de Jota? Eu vou apertar Jota pra voltar a arma? Jota? Jota. A mira... Não, ainda não. Pera aí. O que é isso? Caralho. Achei um no chão. Vou comprar a plaquetinha. Nossa, o deitinho aqui, guys. Caralho, vem aqui, vem aqui. Ai, filha da puta. Nossa, que arma bizarra, velho. Que arma bizarra. O que é isso que eu tô fazendo com a minha vida, velho? É bem melhor que isso. Cara, é dei sub. Mano. Não, velho. Não, 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 não. Que porra é essa, mano? Não, cara, só acorda às 5 horas da tarde, Corvo. Hoje de como? Acorda de manhãzinha, brabo. Ah, você vai vir no soco, é? Filho da puta! O cara me deu soco a... 3 metros de distância? Que soco é esse, mano? Ai, velho. É o Superman, como eu falo, né? Caralho, é um louco. Mano, o cara tem 3 metros de braço, velho. Que porra é essa, velho? Nem perto não tava, mano. Você roubeu? Nossa, o cara tinha um malote. 10k, mano. Ora, barulho, começas. No way, bro. No way, bro. Dois. Dois aqui. 3, já. Os caras pegou, bagulho. Pegou, pegou, pegou. Tem como pegar o próximo e ir pra lá, ou não? Não, 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 não. Ele vai morrer, ele foi pro trem errado. O trem vai lá... Eles pegaram pro gás, não foi? É. Não, mas... Eles mamaram. Eles morreram. Ih, o Corvão matou os dois. O Corvão matou eles, Corvão. Tem um patino, um bagulho de estiva aqui, né, irmão? E aí, como é que você... Eu não sei o que é de colher. 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 Não. Não, mas tem que dar ré aqui. Aqui, aqui. Aí, ó, falei. Era roxo? Não, tem mais um lá, velho. Morreram, morreram todos. Já era, mano. Meu Deus. Trocou nenhum. Ih, caralho. Tem visão ou não? Você como é que é? Eu não sei. Ele é o melhor do mundo. É tu, Corvo. Dando o design para a do meu aqui, ó. Tô vendo, tô vendo. Calma aí. Vou bater vantagem. Que cara era? Aí, ó. Eu derrubo o cara com um tiro, mano. O que é isso aí, mano? Pega ele aí, Xavier. Ela é louca esse cara. Ela é louca, então. Deixa ele. Vai. Vai com você. Um ano pra mirar. Olha esse aqui. Tem uma vida, deixa eu ver. Eu acertei um parque no cara, velho. Cadê? Cadê eles? Cadê eles? Aqui nessa casa. Olha o zoom dessa porra, mano. Eita porra, mano. Mano, o caminhão de fora explodiu. Caixa de municão já. O cara não está sendo lá dentro da casa. Mudei o ataque lá. Por bem, um. Mano. Espera, Cade. Espera, espera. De dentro. Da onde você tomou? Tô tomando também. Ah, eu vi, eu vi. Nossa, tá longe essa porra, mano. Mano, eu preciso de escudo urgente, que eu tô sem nada. Ele tá lá no monumento lá. Tem isqueira também. Meu bem. Caralho, mano. Cuidado aqui. Tirei azul. Nossa, tá miadaço, mano. Nossa, tá na bosta. Mandei ataque, mandei ataque. Mira, 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 mira. Ixi, eu tô no negativo aqui. Calma aí. Terminei. Acabou mesmo, claro. Acabou mesmo, claro. Cuidado, gente. Lá embaixo tem, lá embaixo tem, lá embaixo tem. Bora, 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 bora. Tô de diamante. Ele tá na casinha branca. Essa casa de frente aqui tem, ó. Aí, tá ele, tá. Ó, quebrou vidro. Aqui, ó. Um tiro. Embaixo? Aham. Só vai, faz a play. Ai, 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 caralho. Nossa, eu sou muito ruim, velho. Eu de diamante consegui perder pro cara de NPC. Eu acho que é azul dele. Nossa, velho, ficou com de vida. Mano, eu vou garantir a pra ele, velho. Garante aí, garante aí. E eu dei um rasgão só, tava com dois coletes. E eu dei um rasgão também no cu dele. Depois desse reajuste aí, umas armas tão interessantes, velho. Ô, não vou perder o lugar. Ela tinha selfie. Vamos de... O pai arrumou umas espumas na empresa, mano, e trouxe pra mim. Eu vou usar aquela clastrol, velho. Ó. Eu coloco a meia, tem uma meia aqui debaixo que tá segurando as espumas. Mano, agora que eu percebi que eu não peguei o noldout. Ah, não, Sabitz. Ah, esse moleque tá telando ainda, cara. Tá, tá, tem, 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 tá, tem, tá, tem. Tem consagrado. Tem mais um vindo, tem mais um vindo. Nossa, que porra de arma é essa, mano? Caralho, que eu tô fazendo da minha vida, velho. Ô, bora, volta lá, bora, volta lá, Sabitão. Ah, dá. Tá, dá, dá. Tá, dá, dá. Eu preciso de um vande. Eu preciso muito de um vande. Quem precisa de mira na foda, um sniper, mano? Nossa, o Danilo falou muito de aula. Já pode casar. É. É. Pode mamar. Tem outro de aula, velho? Tem. É, fui de berço, guys. Fui de berço, fui de berço. Foi bom quanto durou. Vou fugir. Espero que ele esteja pensando nisso, nesse ocorrido. Ah, eles devem morrer pro gás e subir na escada do prédio. Esse maluco ruim da porra, velho. Ah, é o Luizão. Aham, vai. Vai da puta. Aham, vai da puta. Pô, eu só me digo... Aham, ai, Deus. Sabitão. Vamos subir de ré aqui, Curvão. Fala que eu gostaria de um vande também, tá? Você pode morrer aqui, tá? Ah, tem um vande aqui, calma. Põe, 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 põe. Guys, eu preciso de ajuda, guys. Eu tô ajudando. Não preciso não, já derrubei os dois. Ah, você tá jogando de fad aqui, ajuda, Curv. Vai de sacanagem com a minha cara, né? Não, mas tinha dois caras olhando pra mim, né, porra. Três. Tem um lá em cima, ó. Tem um lá em cima. Tem um lá em cima, Curv, porra. Ah, vai a porra. Tomei fadada dos dois lados, mano. Ah, você no seu cu, mano. Quem que joga de C4? Bora. Na casa dele. Porra de loadout é esse desse cara, mano. Ah, não. O cara tá jogando de... M13, M13 e a Sniper, velho, do Cold War. M13, M13? É esse mesmo. Puta porra, tô mais na epada. Tô mais na epada. Nossa, de puta que pariu, eu marquei, mano. Vai apagar, vai apagar. Olha o loot aqui, ó. Dá licença, caralho. Tá atirando. Porra. Tô tirando, vou rever o GP. Deitei um. Tomei de cima, velho. Aí fodeu. Essa porra de arma é essa. O cara tá com uma barra de foda-se. Peguei. Barra é toda. Mas demorou um ano. Mano, demorou um ano pra mirar, velho. Caralho. Caralho, demorou um ano pra mirar essa porra, mano. Olha isso. Olha isso. Nossa, até o putinha a miro que ela já morreu três vezes, velho. Não vou tancar isso aqui não, mano. Cortado aqui, rapaziada. Não foi aqui embaixo, não? Não, foi lá, ó. Mano, foda-se. Foda-se. Vou jogar com o sniper do Cold War, velho. Foda-se. Tô afim de jogar de sniper. O cara é mais de mim, olha vocês. Cara, tô com medo das costas. Sabia, sabia. Tem cara nas minhas costas, velho. Tô vendo já ali, sabe? Não, 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 não. Me matei. Me matei, me matei, 100%. É que granada é rápido. Boa, boa, boa. Caralho, aí sim, batizou. É, eu não tô jogando com o Fad, mas... Sei lá. Tem que jogar com essa boss, velho. Mas é muito sem graça, cara. Pô, ela é chatinha, né? Também não gosta da Fad, não, velho. Nossa, eu achei ela chatinha pra caralho.